Vai, B Rainha bela, o teu olhar me complementa A tua boca me seduz, esse desejo só aumenta Menina, moça que já sabe bem o que quer E que desde muito cedo já aprendeu a ser mulher Pra escapar das armadilhas desse destino E essa outra direção te trouxe aqui pro meu caminho E eu que sempre andei muito sozinho Meio desligado pra saber que tava vindo Por isso eu pensei e preparei essa canção E junto com ela eu te dou meu coração Cuida bem, nega, pra relaxar e confiar Que é contigo que eu quero estar Aonde quer que eu vá, vou te levar Meu pensamento vai de norte a sul Enquanto minha mão viaja pelo teu corpo nu e eu Só pense em duas coisas, sabe o que? Tanto comigo, meu filha Eu quero ter você bem, sentir o meu corpo bem Eu quero ter você bem, sentir o meu corpo bem E quando veio trouxe amor, paz e felicidade Tanto contigo sei o que é amar de verdade Simplicidade, nem tudo tem que ser perfeito E pra ser mais gostoso basta ser do nosso jeito Lento assim é mais gostoso, né? Eu largo tudo agora pra recomeçar tudo de novo Porque eu sei que vai valer a pena O nosso recomeço belo filme de cinema Eu quero ter você bem, sentir o meu corpo bem É quando a gente colocar um show livre pra tocar na televisão Aquela melhor vibe, aquele melhor momento Eu quero ter você bem, colocar no seu rosto Vem, 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 vem Eu quero ter você bem, sentir o meu corpo bem Rainha Bela Rainha Bela Eu quero ter você bem